Olá, meus amores! Como vai vocês? Tudo bem, meus lindão? Meus amores, tá? Um beijão bem gostoso no coração de cada um de vocês, tá? E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, tá? Para mais uma aula. E hoje, no nosso projeto de volta às aulas, nós falamos sobre as abelhas, a importância das abelhas, o que elas produzem, muita coisa relacionada às abelhas, que era o tema do nosso projeto, né? CNT, que a nossa doçura seja contagiante. Mas hoje, a gente já está entrando em um novo projeto. Que projeto é, tia? Domingo agora, próximo domingo, tá? É um dia especial, tá? É um dia, é o dia dos papais, né? E aí, a gente inicia a nossa aula de hoje com o projeto Dia dos Pais, tá bom? Ok. E aí, eu trouxe aqui uma cestinha. Uma cestinha, olha só a minha cestinha, tá? Minha sacolinha, sacolinha da surpresa. Então, a tia Rosa vai tirar aqui da sacolinha dela algo. Vamos ver o que será? Mas antes da tia Rosa... Não, eu vou tirar logo. Depois a gente faz a nossa oração, a gente agradece, né, gente? Todos os dias a gente tem que fazer isso. Então, vai lá da nossa sacolinha. Olha a sacolinha da surpresa, olha só o que saiu. A letra P. Então, essa letra P está indicando... Hum, alguém já descobriu. Está indicando o nosso projeto, né? O tema do nosso projeto. Que letrinha é essa? É a letra... A letra P, não é isso? Muito bem. É a letrinha P. E a gente vai... Vamos lá, a tia Rosa vai colocar aqui, ó. É a letra P. Letrinha P. Essa letra P está indicando alguma coisa, né? Mas ainda, né? Eu ainda não terminei de tirar a surpresa da sacolinha. Vamos lá. O que é que tem aí, tia, agora? Nós temos uma outra letra. Olha só que letra linda. Letra A. A de amor. A de amizade. A de alegria. Um A de muitas coisas boas, né? Isso. Muito bem. Olha a letrinha A. Letra A. Só deixa eu colocar aqui a fitinha. Muito bem. A letra A. Ok? Eu acho que vai ficar... E aí, nós temos também... Vamos continuar ainda. Não terminei. Tia, vai sair a letra I. Vai formar a palavra P. Pai, será? Vamos sacudir aqui a nossa sacolinha. Sacolinha da surpresa, né? Então, vamos lá. Olha só o que vem aí. É a letra I. É não. Mas é a gravata. É uma gravata. A gravata do papai. Que vai representar aqui a letra I, tá bom? Olha só que legal. Acho que tá muito alto, né? A tia vai baixar mais um pouco. Porque tá bem alto, não é isso? Isso. E a tia Rosa vai colocar aqui a fita. O pitinho é pra poder... Perudar ali, né, gente? Não vai cair. Pronto. Deixa eu colocar aqui. Mas aí, antes da tia colocar aqui, a tia vai baixar aqui um pouquinho mais, né? Porque tá muito alto. Vai ficar bonitinho. Certo? Isso aí. E aí, me ajudem. Tá torto? Pronto. Olha só. Pronto. Formou o quê? A palavra pai, né? Mas eu ainda vou tirar algo da nossa sacolinha. O que será? Vou tirar algo ainda da nossa sacolinha. O que a tia Rosa vai tirar da sacola? É aquilo que nós sentimos pelas pessoas que nós amamos, né? Ih, tia, o que será? Ai, tia, eu sinto amor pelas pessoas. Olha só. É um coração. Quem ama, o coração sempre está cheio de amor, né? De amor, de alegria, de muitas coisas boas. Pronto. Então, o nosso projeto, nosso projeto, tá? É o projeto Dia dos Pais, né? Então, domingo, domingo é Dia dos Papais. A tia vai já ler uma mensagem sobre o Dia dos Pais, tá bom? Mas, antes de mais nada, a gente precisa fazer o quê? Agradecer, tá certo? Muito importante, importantíssimo. E nos nossos agradecimentos, a gente coloca os papais, tá bom? Vamos lá. Concentra aí. Querido Deus, queremos te agradecer por mais esse dia maravilhoso. Queremos te agradecer também, Senhor, pelo dom da nossa vida. Pelo dom da vida dos nossos pais, do nosso papai, da nossa mamãe. Dos nossos avós também, que às vezes tem o papel, o vovô tem o papel de papai, né? E a vovó de mamãe. Então, queremos te agradecer, Senhor, por todas as pessoas importantes na nossa vida. Nossos familiares, nossos colegas da escola, todas as pessoas que nos rodeiam. Queremos te agradecer também, Senhor, pelo alimento, o alimento de todos os dias. E, em especial, o alimento deste dia. Que tu proporcionou estar em nossa mesa. E os demais que vão estar em nossa mesa no decorrer deste dia. Obrigada, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Nos livrai-me, Senhor, de todos os males. Amém. Obrigada, Senhor, pelo dia. Pelo esse dia, né? Dia maravilhoso. É um dia especial. Por que que é especial? Porque nós estamos aqui. Porque Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui. Mais uma vez. Por isso que a Tia Rosa fala que nós precisamos agradecer todos os dias. Isso, viu? Precisamos agradecer todos os dias pela maravilha. Pelo dom da nossa vida. Tá bom? E aí a Tia Rosa trouxe aqui uma mensagem. Uma mensagem relacionada ao nosso projeto Dia dos Pais. Tá bom? Diz o seguinte. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Dá pra ver bonitinho? Pronto. Diz assim. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Tia, o que quer dizer isso? Porque os pais, né? O pai, ele sempre cuida. Ele sempre quer o melhor para o seu filho. Ele sempre tem aquele carinho. Ele sempre... Às vezes, a criança faz algo de traquinagem, né? Assim de... Não foi legal. E aí chega, começa a chorar. Ou então abraça o pai e o pai se derrete. E aí, ó. Só beija, abraça. E aí ele diz que o Senhor se compadece daqueles que o temem. Porque quem faz... Quem faz... Quem ama seus pais, quem ama seus irmãos, o Senhor também o ama mais ainda. Nos ama mais ainda, né? Então, o Senhor, ele diz, se compadece daqueles que o temem. Porque quando a gente faz as coisas corretas, tá? Quando a gente faz as coisas corretas, o Senhor se agrada. Agrada do que nós fizemos. Então, se o nosso pai, ele gosta daquilo de bom que a gente faz, né? Imagine o papai do céu. É isso aí, tá? Então, o Senhor se compadece daqueles que o temem. Aqueles que fazem sempre a vontade. Então, nós temos que fazer a vontade do papai, da mamãe, do vovô, da vovó. Por que a tia Rosa tá dizendo o vovô e a vovó? Porque, às vezes, né? Nem todo mundo tem o papai presente, não é isso? É verdade. Tem gente que o papai já foi pro céu. Tem gente que não conhece o papai. Que nunca conviveu. Tem gente que tem os papais separados, né? Mas, o que a gente faz, tia? A gente ora por eles. Mesmo que ele não esteja presente na sua vida. A gente ora. Porque a gente tá fazendo o que é correto, né? A gente pede o papai do céu pra que cuide dos nossos pais, mesmo a gente não tendo mais. E se o nosso papai já foi pro céu, assim como da tia Rosa, né? A gente ora mais ainda. Porque a gente pede que ele tá onde? Olha, tá com o papai do céu. Que cuida mais ainda, com muito carinho dele. E aí tem vovô, tem vovô e tem vovó, né? Que tem o papel de pais na vida de algumas crianças. Às vezes, o nosso avô é o nosso segundo papai. Isso. Ah, tia, eu moro com meu pai, não. Eu moro com os meus avós. Pois o seu vovô é seu pai. Ele está cuidando de você. Ele está fazendo o papel do papai. Então, você... Se você convive com os dois, né? Então, você tem o amor do papai, tem o amor do vovô. E se você convive só com o seu avô, o seu avô também é seu pai. Isso. Porque ele dá amor, cuida de você, quer sempre o seu melhor. Tia, mas eu não vivo com o meu avô. Eu vivo só com a minha avó. A vovó também pode fazer o papel do papai. Isso. Sabia que tem mamãe que é mamãe e papai em casa para os seus filhos? Isso. Então, você tem a sua mamãe, aquele que não vive com o papai, tem a sua mamãe como o seu papai também. Isso. A mamãe está fazendo o papel dela e o papel do papai. Então, a gente ora bem muito pela essa mamãe. A gente ora bem muito pelo vovô e pela vovó. Não fica triste. A gente ora. Pede o papai do céu que proteja, que guarde. Nunca deseje mal, né? Sempre peça coisas boas. Tá certo? Então, é isso. Porque quando a gente deseja o bem para os outros, o Senhor se agrada, se alegra conosco. Tá bom? É isso aí. Então, o nosso projeto Dia dos Pais. A gente vai trabalhar, como a Tia Rosa já falou, aqueles que não convivem com o papai, ou que o papai já partiu, né? Mas a gente reza, a gente ora, a gente pede ao Papai do céu que cuide, que proteja, né? E a gente vai desejar o bem. Porque diz assim, ó. Faça o bem sem olhar a quem. Viu? Não. A gente faz o bem para a mamãe, faz o bem para o papai, faz o bem para os irmãos, para a Tia, para o Tia, para o vovô, para a vovó. Tá? Para todo mundo. Porque aí o Senhor, ó, enche seu coração de alegria. E aí ele transborda esse amor em nós. Em cada um de nós, tá bom? Então, vamos lá. A nossa atividade hoje é relacionada, tá? Também ao nosso projeto, tá? Para o Dia dos Pais. Ok? E aí, deixa eu pegar aqui. Nós vamos trabalhar produção textual. Certo? Isso. Produção textual. Então, você vai pegar aí o seu caderno. O seu caderninho de produção. Deixa eu pegar aqui o pincel. Certo? Pronto. Coloca aí no seu caderno. Faz o cabeçalho bem bonito. Deixa eu colocar o nome da escola. Coloca bem bonito o nome da escola, tá? Produção textual. Certo? Primeiro faz o cabeçalho. Lindo e maravilhoso. Daquele jeitinho que você sabe fazer, tá? Aí depois, deixa uma linhazinha em branco. Para ficar organizadinho, tá? Aí você coloca esse nome. Produção textual. Tá bom? Colocou? Bonitinho. Bonitinho. Aí antes da tira. Pronto. Colocou bonitinho. Fez o cabeçalho. Coloca o nome, a data. Simples, gente. Não esquece da data, tá? A tia vai até colocar aqui também a nossa data de hoje, tá? Certo? Então, hoje é o quê? Hoje é? Lembra? Hoje é sexta-feira. E que data é hoje? Hoje é sexta. Desde o oito de dois mil e vinte e um. Tá bom? Nossa data de hoje. Certo? Pronto. Pronto. Aí nós vamos trabalhar, tá? Vamos falar também ainda sobre o projeto Dia do Espaço, tá? É o nosso tema. Mas aí a gente vai também trabalhar o que é descrição. Tio, o que é descrição? Descrição. Certo? Então, a descrição, gente, é a numeração das características próprias, próprias dos seres, tá? Eu vou descrever, por exemplo, eu vou descrever a minha sala de aula. Aí eu vou dizer o que é que na minha sala de aula tem. Vou descrever. A minha sala de aula, ela é bem comprida, ou então ela é larga ou é estreita. Vou dizer, né? Tem cadeiras para os alunos sentarem. Tem uma mesa, uma cadeira para a professora. Tem duas lâmpadas, tem dois ventiladores. Aí eu vou descrever o que é que tem na minha sala. Então, descrição, né? É isso, tá? Descrever. Ó. Quando eu vou falar em... Faça a descrição da sua casa. Aí você vai descrever. A minha casa é grande, tem dois quartos, dois banheiros, uma sala. Aí eu vou descrever o que é que na minha... Tá certo? O que é que tem na minha... Na minha casa. Como é a minha casa? Então, isso se chama descrição. Tá bom? Ok? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho de descrição na nossa produção textual. Porque a tia vai pedir para você descrever alguma coisa. Vamos ver. Tá bom? Vamos lá. Que tal homenagear o seu pai? Vamos lá. Que tal? Você vai escrever aí, tá bom? Então... Tal... Tal... Você... Homenagear... Homenagear... Tal... Você homenagear seu pai escrevendo... Homenagear seu pai... Escrevendo... Escrevendo... Escrevendo uma descrição dele. Escrevendo... Escrevendo... Uma descrição... Uma descrição... Uma descrição dele. Que tal você homenagear o seu pai... Escrevendo... Uma descrição dele. Sabia que ele vai amar? É ele... Vai... Amar... Quem é que não vai amar, né? Se eu falar de você... Ah, é maravilhoso. Ele vai amar. Tia... Mas eu vou fazer... Eu não moro com meu pai... Eu nem conheço meu pai. Faz para o seu avô... O avô... O avô que é o avô pai... Tá? Ai, tia... Mas eu não moro com meu avô... Moro só com a minha mãe... Eu só tenho contato com ela. Pois faz... Faz para a sua mãe... A sua mãe pai... Que essa mamãe aí... Ela tem dois papéis... Dois papéis na vida dela. O papel de mãe... E o papel de pai. Olha que coisa... Né? Tá certo? Então a gente tem que se alegrar com isso. Se alegre... E agradeça sempre... Por essa mamãe e papai que você tem. Tá bom? Bora lá... Outro. Agora eu vou colocar aqui, ó... Para fazer uma descrição... Para... Deixa uma linha aqui, tá? Fazer uma descrição... Para fazer uma descrição... Uma descrição de uma pessoa, né? Uma descrição... De uma pessoa... É o que você vai fazer agora, né? De uma pessoa... Descrição de uma pessoa... Você deve observar o seguinte... Você deve observar... Você deve observar... O que, tia, que eu devo observar? Observar o seguinte... Deixa eu colocar essa palavra aqui... O seguinte... Aí eu vou dizer para você, tá? Seguinte... O que, tia, que eu devo observar? Bom... Primeiro... As características... As... Vou fazer de preto, tá? Mesmo... Não... Só que só... As... Deixa uma linha... As características... Físicas... As características físicas dessa pessoa, tá? O que seria essas características físicas, tia? Dá para ver aqui embaixo ainda... Tá bem aqui, tá? Seria nada mais do que... A cor dos olhos... A cor do cabelo... A tia pode ser a cor da pele também, tá? A cor do cabelo... O formato do rosto... Se tem um rosto redondo, grande, pequeno... Afilado, né? Como a gente diz... Tá? O rosto... O nariz... Né? Se o nariz é afilado... Ou se é grande, grosso... Uma da tia rosa, né? Certo? Também da boca, né? E o quê? A altura também... Então você... As características... É tudo isso, tá? São as características físicas... Quando você vai falar de uma pessoa... Você fala das características físicas dessa pessoa... Tá bom? Quando você vai descrever alguém... Ok? A tia vai colocar aqui em cima... Porque não dá pra colocar... Né? Senão você não vai ver... Tá bom? Tá bem aqui... Isso aqui... Você terminar de copiar... Tá? Características físicas, né? Eu vou botar aqui... Continuando aqui... Vou botar entre parênteses... Bom... O que a tia acabou de falar... Cor dos olhos... Ó... Cor... Dos olhos... Dos cabelos... Formato do rosto... Também do nariz, né? Pode ser... A tia falou... Do nariz... Da boca... Você observa tudo, tá? Da boca... Altura... Aí eu vou colocar esses aqui... E aí você... Tá? Você pode colocar... Outros... Tá certo? Você pode... Pode... Observar outros tipos de características... Tá certo? A tia Rosa colocou a cor dos olhos... Os cabelos... O formato do rosto, né? Do nariz... Da boca... E também a altura... A tia pode ser a cor da pele... Também... Viu? Então você pode acrescentar em outras coisas... Certo? Você pode também, né? Nas características... Tá? O modo de ser da pessoa... Posso apagar aqui embaixo... Eu vou apagar aqui, tá? Esse é o modo de ser da pessoa... Modo... 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 De ser... O que seria esse modo de ser, tia? Nós estamos falando de quê? Do gosto da pessoa, né? Do gosto... O que é que a pessoa gosta? Do gosto... O que costuma fazer... O que é que a pessoa gosta? O que costuma fazer, né? Como se compartilha... O que é isso, tia? Como convive, né? Como se compartilha... Diante... De diferentes situações... Diferentes... Situações... Como assim, tia? Se essa pessoa é zangada, né? Se em algumas situações ela fica zangada... Gosto a historinha lá das abelhas, né? Os zangões... Se ela fica zangada... Alegre ou alegre... Se ela fica triste... E outras coisas, né? Você observa... Tá bom? É isso aí... Então... É... Na... Nas características físicas... A gente observa a cor dos olhos... Dos cabelos... O formato do rosto... Do nariz... Da boca... Da altura... Tá? E também... E o modo de ser da pessoa... Ah... O que ela gosta... O que ela gosta de fazer, né? É... O que costuma fazer... Como ela se sai das situações... Se ela fica triste em algumas situações... Se ela fica alegre... Se ela sabe se sair, né? Então é isso... Zangada... Alegre... Triste... Ai, tia... Eu quando estou... Quando eu estou... No momento... Eu sou muito... Fico muito chateada... Mas depois passa... Então é uma característica... Tá? A sua... Tá certo? Muito bem... Deu pra você copiar... Só um tempinho, né? Pra você fazer aí... Rapidinho... Olha a letra... Cuidado, ó... Nós estamos trabalhando... Produção textual... Cuidado com os erros... Não esquece de colocar as vírgulas... Os pontos... Posso apagar? Posso, né? Então vamos lá... Pra gente apressar aqui... Apagar aqui... Então... Vou deixar aqui... Pra você... Quem... Tem... Às vezes alguns alunos... Demoram um pouquinho mais, né? Então... Deixa eu deixar aí... Agora você deixa uma linha aqui... Tá? Pra ficar bem organizado... Aí você vai escrever... Um pontinho aqui... Deu um título... Agora você vai... Dê... Um título... Para a sua descrição... Para a sua descrição... Tio, o que é que é pra fazer? Olha... Porque... Não presteu atenção lá no início... Quando a tia escreveu... Não foi? A tia colocou assim... Ó... Produção textual... Que tal homenagear seu pai... Escrevendo uma descrição dele? Ele vai amar... Ele vai amar... Foi isso? É pra fazer o quê? Você vai fazer uma descrição do seu pai... Como a tia Rosa falou... Não fica triste... Não fica triste... Quem não convive com o papai... Quem não... Papai não mora mais com... Né? Já foi... Estar com o papai do céu... Né? Então assim... Não fica... Aqui nesse caso... Você vai fazer... Pode fazer... Para o papai... Para o vô, papai... Para a mamãe, papai... Né? Para a vovó... Às vezes tem vovó... Que também faz o papel de papai... Então você vai descrever essa pessoa... Certo? Então você vai descrevê-la... Você vai dizer a cor do cabelo... Como é que ela é... Se ela é alta... Se ela é baixa... A cor dos olhos... O cabelo... Da pele... Se ela é engraçada... Se ela fica triste... Algumas situações... Então a tia Rosa... Colocou tudo bonitinho aqui... Explicando... Como é que você tem que fazer... E aí você vai dar um título... Né? Colocar um título... Quando você iniciar... Fazendo a sua produção... Você coloca o título... Escolhe um título... Você cria... Tá bom? Tá bem? Capricha... Olha a letra maiúscula... Hum... Olha os parágrafos... Olha os pontos e vírgulas... E as demais... Pontuação... Ok? Pronto! E aí lá no final... Quando você fizer... Quando você fizer a sua produção... Seu texto... Seu texto de produção textual... Que a tia pediu aqui... Contra as linhas... Você bota aí umas 10... 15 linhas... Tá bom? 10 a 15 linhas... Certo? E aí quando você terminar a sua produção... Aí lá embaixo você coloca... Você deixa essas 15 linhas... Aí coloca lá no finalzinho... Depois das 15 linhas... Você coloca... De acordo com o texto que você descreveu... Tá? O texto... E o texto... Tia, o texto que você escreveu aqui... Nessas 15 linhas... De acordo com o texto descrito... Descrito... Descrito, tia... Assim... Você não pergunta a descrição? Foi? Então depois do texto... O texto descrito sobre seu pai... Sobre... Seu pai... Lembra da situação que a tia Rosa falou... Do seu pai... Pode ser... Seu avô... Pode ser seu pai-vô... Pode ser sua avó... Sua avó... Pode fazer o papel de pai... A mãe e o pai... Tá? Cada um na sua situação... Ok? Faça uma bela ilustração... Faça... Uma bela... Ilustração... Capricha... Tá, gente? Uma bela ilustração... Ok? Capricha... Deixa aí pra você... Você copiar... Pronto... Dá um tempinho... Já sabe, né? Que nesse momento... Assim... É igual o dia das mães também, né? Às vezes tem criança que não tem mais a mamãe... Ou que... É... Nunca conheceu a mamãe... Por algum motivo... A gente não vai julgar, tá, gente? Ninguém julga, não... A gente ora... A gente ora, tá? Faz oração... Pede papai do céu... Mas nós temos pessoas maravilhosas do nosso lado... Que faz esse papel... Como a tia Rosa falou... Às vezes... Às vezes a nossa mamãe faz o papel do papai... E que ela é maravilhosa... Às vezes o nosso vovô... A nossa vovó... O nosso tio... O tio, né? Às vezes faz... Ai, tia... Eu moro com a minha tia e o meu tio... Então o tio faz o papel do papai... Do mesmo jeito é das mães, né? Às vezes não... A tia... Ai, tia... Minha mãe é minha tia... Ótimo... Minha avó é minha mãe... Maravilhoso... A gente ora, tá? Deu tempo... Começar a apagar aqui em cima, tá? E aí? Mais dois minutinhos, tá certo? Pronto? 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 Ok, essa atividade, a nossa atividade, para quem está presencial, é a nossa atividade de classe. Mas como você que está em casa, não está presencial, está só remoto, essa atividade, você vai fazer essa atividade, tá? Ok? Aí a Tia Rosa vai colocar outra, a Tia Rosa não vai escrever aqui no quadro, tá? Porque o nosso tempo também já se limitou. Aí a Tia Rosa vai colocar lá no grupo para você também fazer, tá? Seria a nossa atividade de casa, tá bem? Também é relacionado ao dia dos pais, certo? Então meus amores, fica com Deus, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te acolha, Deus te guarde de todos os males. E a gente vai sempre estar orando pelos papais, por nós também, né? E por todas as pessoas que nós amamos, tá bom? Fica com Deus, Deus te abençoe, muita paz no seu coraçãozinho, tá? Não fica triste, sempre alegre e também orando, né? Pedindo a Deus sempre que nos proteja, tá bom? Beijo, meus amores. Já, já a Tia Silvana vai estar com vocês. Beijo. Olá, meus amores. Bom dia. Que dia especial. Sim, muito especial. Por quê? Estamos nos aproximando de uma data gostosa, uma data maravilhosa para se comemorar, que é o dia dos pais. Quem tem o seu papai sabe o quanto é importante valorizar essa pessoa, essa figura, né? Ai, tia, que bom, que bom poder dar um abraço no papai, que bom dizer o quanto você o ama. Isso é muito bom. Então, por isso é que esse dia é tão especial, porque estamos nos aproximando, logo será domingo, dia dos pais. E nós vamos estar homenageando a quem merece. Quem é? Papai, né? Ai, tia, eu tô com saudade. Eu já não tenho o meu pai. A você, que não tem o seu papai, que não tem mais o seu papai. Ou a você, que tem um avô. Você pode homenageá-lo. Aqueles que têm uma mãe que faz o mesmo papel, faz papel de pai, de mãe, é uma mãe guerreira, heroína, homenageie também. Não perca a oportunidade, não. Sempre, sempre aproveite para dizer o quanto essas pessoas são importantes para você, importantes na sua vida. Então, meus amores, o que é que eu posso falar para vocês hoje? Que você aproveite todo o tempo que você tiver com o seu papai. Ou com o seu vovô, ou com a sua vovó, ou com a sua mamãe. Porque pai pode ser só um representativo, né? Há mães, há avós, há avôs que fazem o mesmo papel de um pai. E há os papais presentes, fortes, bonitos, corajosos, inteligentes, trabalhadores. Mas eu quero dizer para você que todos nós temos um pai maior. E que nós também possamos homenagear esse nosso pai maior. Quem é esse pai, tia? Nosso Deus. O nosso Deus que é nosso pai, que é pai de todos, né? Por isso, vamos aproveitar e fazer a oração do pai nosso. Por quê? Exatamente, porque o pai é nosso. E nós vamos homenagear o nosso pai. Pai de todos. Pai que é seu, é meu. É um pai que ama, acolhe, não impõe condições, não impõe restrições. É um pai que acolhe e abraça a todos. Então, oremos a esse pai maravilhoso que nós temos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Que venha a nós o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Amém. Pois teu, Senhor, é o reino, teu é o poder e teu é a glória para todo o sempre. Hoje, vamos conversar sobre esse nosso pai, esse pai maior, esse pai glorioso que nós temos. E ele, esse nosso grande Deus, nosso grande pai, nos faz um convite. E sabe a que ele nos convida? A sermos misericordiosos como ele é, a sermos santos como ele é, a seguirmos o seu modelo, o seu exemplo. Tá bom? Vou deixar para vocês, acho que a Tia Rosa até já conversou com vocês sobre esse versículo lindo. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. E tem mais. Deus diz na sua Santíssima Palavra que Pode um pai, um filho pedindo pão, ele dar pedra? Não. E se nós, seres humanos, não conseguimos agir assim com nossos filhos, que dirá o nosso Pai Celestial? Então, aquilo que nós pedimos a Deus, ele nos escuta e ele nos atende. Claro, se aquilo for bom para nós. Porque Deus é um Pai cuidadoso. Ele não vai dar aquilo que nós pedimos se aquilo for nos fazer mal. Mas, se é para o nosso bem, e você ora ao Senhor, pede com fé, você recebe. Lembre-se que, se Deus não lhe deu, é porque não era o momento certo ou não era bom para você. Tá bom? Sempre lembre disso. Deus é um Pai cuidadoso, é um Pai zeloso. E ele nos convida a sermos como ele e agirmos com misericórdia. Essa vai ser a nossa palavra-chave de hoje. Agir com misericórdia. Misericórdia. Jesus nos convida a agir com misericórdia. Onde é que eu encontro isso, tia? No livro Semear Juntos. Página 48 e 49. Vamos lá. Pegue o seu livro. Semear Juntos. Abra na página. Quarenta e oito. Nós vamos ver hoje a página quarenta e oito e quarenta e nove. No livro Semear Juntos. Jesus nos convida. Pronto, viram a página? Tá clarinho no vermelho. Deixa eu colocar aqui só a página de preto pra vocês verem melhor. Fica bem melhor, né? Então vamos lá. Jesus nos convida a agir com misericórdia. Agora, o que é agir com misericórdia? O que é ser misericordioso? Agir com misericórdia ou ser misericordioso é ser bondoso, ser generoso, piedoso. É aquela pessoa que se preocupa com o outro, que tenta ajudar, que sabe perdoar. Então tudo isso tá aqui dentro. Em agir com misericórdia. Jesus nos ensinou que Deus é misericordioso com todas as pessoas. Na aula passada no livro Semear Juntos, nós vimos que Jesus acolhia todas as pessoas. Ele não julgava pela aparência, ele não olhava se a pessoa era marginalizado, enfermo. Pelo contrário, esses é que ele mais acolhia, né? Então, o que nós aprendemos é que, assim como Jesus acolhe a todos e usa de misericórdia, nós também devemos usá-lo. Jesus nos convida a agir com misericórdia também. Sejam misericordiosos, como também o pai de vocês é misericordioso. Você, na sua casa, sempre vai buscar um exemplo no seu pai, na sua mãe, naquelas pessoas que estão mais próximas a você. São as pessoas que lhe ensinam, que lhe mostram como agir na vida. Assim, nós temos um grande exemplo de pai, que é quem? Deus. E ele nos deixou esses exemplos na sua palavra, para que possamos aprender com ele e fazermos como ele nos ensina. Nas comunidades cristãs, todas as pessoas devem ser acolhidas e receber amor e respeito. Ser solidários com todos. Olha só, outra palavrinha-chave, né? Agir de misericórdia com todos. Sem exceções. Sem escolher, ah, eu vou ser misericordioso só com quem eu gosto. Não. Devemos agir com misericórdia e praticar isso com todos. Com todos. Deus está onde há amor. Olha só. Deus está onde tiver amor, igualdade, justiça e disposição para defender o injustiçado. Você vê uma situação em que alguém está sofrendo uma grande injustiça e você se coloca em defesa daquela pessoa. Tratar as pessoas com respeito, reconhecer atitudes de bem feitas por alguém e dedicar atitudes de amor aos outros são sinais da presença de Deus em nossa vida. Ou seja, Deus se manifesta na minha vida a partir do momento em que eu manifesto esse amor às pessoas, esse respeito, essa minha sede de justiça. Isso não vem de nós mesmos. Só há em nós porque existe quem? A presença do próprio Deus, através do seu Espírito Santo em nossas vidas, que nos guia a sermos assim, que nos ensina, que nos conduz a sermos assim, a vivermos esta vida de fé, de amor e de respeito. A igreja, como sucessora da obra de Jesus. Jesus acolheu todos e afirmou que Deus é um Pai bondoso para todas as pessoas. Para sermos seguidores de Jesus, devemos imitar os seus passos e sua forma de respeitar as pessoas. Que coisa boa, né? Que bom saber que eu posso e devo sim imitar Jesus. Se é algo que nós devemos imitar na vida, são coisas boas. Então, vamos imitar Jesus porque aí nós vamos ter certeza de que estaremos fazendo coisas certas, coisas boas. Uma igreja que acolhe as pessoas. Igreja, gente, essa palavra igreja vem da palavra eclesia e ela quer dizer separado, santo, consagrado. Igreja somos nós, tá? Igreja sou eu, igreja é você. Não é a religião fulana ou a religião cicrana. Não é o templo, tá? O templo, aquele localzinho lá, feito de paredes. Ali é o templo. Igreja sou eu, você. Como corpo de Cristo. Sendo Cristo a cabeça e nós partes do corpo dele. Então, nós somos igreja. Um povo santo, um povo separado, um povo que se consagra ao Senhor. A missão da igreja é levar a mensagem de Jesus a todas as pessoas e acolhê-las com amor. Para a igreja, acolher as pessoas significa despertar nelas o sentimento de terem sido convidadas a participar da comunidade cristã, sem que se sintam julgadas ou excluídas. Todos são convidados a participar da comunidade cristã. Todos. Aí você tem uma imagem, né? Onde você vai ver o Papa Francisco abraçando uma criança. Voltamos lá para aquela nossa aula passada, né? Onde Jesus acolheu as crianças, que não eram nem vistas como gente na época. Mas que Jesus disse o quê? Deixai vir as minhas crianças, porque delas é o reino de Deus. Já a tia falou que a palavra igreja vem do grego eclesia. E a palavra católico, porque muitos eu sei que conhecem e pertencem à comunidade cristã católica. A palavra católica, ele vem do grego também. Católicos, é tudo com K, tá? Porque significa para todos, ou universal. Significa para todos. É a, vamos dizer assim, É a palavra-chave para definir como deve ser a comunidade formada por nós, igreja. Acolher. Acolher a todos. Para refletir e conversar. O que Jesus nos ensina sobre Deus? Jesus nos ensina muita coisa sobre Deus, né? Se quiser conhecer a Deus, nós devemos sempre ir buscar lá dentro da sua palavra. A palavra de Deus, a Bíblia, é quem nos revela esse Deus maravilhoso. E o Espírito Santo que está em nós, nos faz compreendermos e sabermos interpretar a palavra lida. Como Jesus quer que nós sejamos? Jesus nos ensina que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso, que Deus é amor. E nós devemos agir como Ele. Devemos seguir os passos de Jesus, sua forma de respeitar as pessoas. Como as pessoas devem ser recebidas nas comunidades cristãs? Já foi dito, né? Devem ser acolhidas e recebidas com amor e respeito. Deixa eu colocar aqui essas questões para vocês. Vamos colocar essas duas questõezinhas aqui para vocês. O que Jesus nos ensina sobre Deus? O que Jesus nos ensina sobre Deus? Como Jesus quer que sejamos? O que Jesus nos ensina sobre Deus? Vamos lá. Deus é misericordioso e devemos agir como Ele. Devemos agir como Ele. Devemos agir como Ele. Devemos seguir os passos de Jesus e sua forma de respeitar. Lembre-se, Deus tem muito respeito por você. É por isso que Ele nunca lhe força nada, Ele lhe deixa livre para tomar suas decisões. Por esse respeito tão grande que Ele tem a você. Vou deixar aí um instantinho para que vocês possam copiar, refletir, porque o mais importante é isso, né? Que a gente reflita, aprenda. Como as pessoas devem ser... Recebidas... Nas comunidades... Nas comunidades... Cristãs... Isso aqui sem importar a denominação, tá? Em qualquer comunidade cristã, aí vai a católica, vai a evangélica, vão as demais comunidades que se diz cristãs. O que é ser cristão? Seguir os ensinos de Cristo. Então, as comunidades que são discípulas, ou seja, alunas, seguidoras do que Jesus nos ensinou, seguidoras do próprio Senhor Jesus, são chamadas comunidades cristãs, seguidoras de Cristo. E todas as comunidades cristãs, independentes da sua denominação, do seu nome ou da sua placa, devem acolher todas as pessoas com amor e respeito. Dá pra ver. Então, todas as pessoas... Como as pessoas devem ser recebidas nas comunidades cristãs? Devem ser acolhidas com amor e respeito. Na página 49... Quais das situações do quadro abaixo mostram atitudes solidárias? Nós vamos ter um quadro. Vou já colocar aqui o quadro pra vocês. Copiem essas questõezinhas aí. E eu volto já pra apagar e colocar o quadro. E sombre a mão. E também 학교 tinha umaます... E aí... E aí... E aí... Se for preciso, você já sabe, dá uma pausazinha no vídeo. Vamos lá, temos agora um quadro e neste quadro tem algumas ações e nós vamos marcar aquelas que são solidárias. Vamos lá, temos agora um quadro e neste quadro. De uma forma diferente. Vou botar só até aqui, tá? Vocês vão saber, né? De que a tia tá falando. Primeira frase. Segunda. Conviver Somente Com as pessoas que nos agradam. Já pensou, hein? A gente querer conviver só com quem nos agrada. Ser simpático com os novos colegas da turma. Convidar somente pessoas que jogam. Jogam bem para fazer par da equipe. Ih, complicou, não foi? A tia vai mudar um pouquinho a frase só para tornar ela menor, tá? Com as pessoas que jogam. 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 A tia vai mudar um pouquinho a frase só para tornar uma ideia. Vamos lá. Você vai marcar com esse símbolozinho aqui, ó. Aqui ele dá um checklist, né? Um check assim. Pronto. Você vai usar esse símbolozinho. Se aquela atitude é solidária, você vai usar um X. Se a atitude não é solidária, tá? E na última linha, você vai escrever um exemplo de atitude solidária que você já praticou. Depois dessa última frase aqui, tem uma linha em branco que você vai aproveitar para escrever uma atitude solidária que você já teve. Se você já fez alguma coisa solidária por alguém, você vai colocar aí dentro dessa linha. Vamos lá. Respeitar as pessoas que pensam de forma diferente de nós. É ser solidário? Quando eu respeito, você pensa diferente de mim, você não concorda com o que eu estou dizendo, mas eu lhe respeito. Então, essa minha atitude é uma atitude solidária? Então, você vai, ó, aticar assim, né? Dá pra ver? Acho que não, né? Tá bem fraquinho. Deixa eu tentar fazer ele ficar mais forte. Será que deu pra ver agora? Deu. Pronto. Conviver somente, somente, com as pessoas que te agradam. Ah, tá. Ah, eu lá quero conviver com esse coleguinha aqui, eu não gosto dele. Isso é uma atitude solidária? Ah, eu só vou conviver com meu pai, minha mãe, meu irmão e algum amiguinho, porque eu gosto. Se eu ou você agirmos assim, estaremos sendo solidários? Não, né, gente? Nós precisamos saber conviver com todos. Então, põe um xizinho aí, ó. Não é nada solidário a gente querer conviver só com quem a gente gosta. Até porque essas diferenças nos enriquecem, nos tornam pessoas maiores, melhores, porque nos fazem crescer. Ser simpático com os novos colegas da turma. Ou chegou uma coleguinha nova hoje na nossa turma. Eu vou ser bem simpático, eu vou acolher, eu vou receber bem. Sim, é uma atitude solidária, né? Muito bom. Então, convidar somente as pessoas que jogam bem para fazer parte da equipe de esporte da turma. E quem foi que nasceu sabendo, gente? Esporte é igual matemática, se não praticar, meu filho. Então, eu posso convidar só quem joga bem, deixar participar do meu time só, se você jogar bem. Isso é ser solidário? Não, não é ser solidário. Então, ó. Xizinho aqui, né? Não, isso não é solidariedade. Defender os colegas, quando esses colegas estiverem sendo maltratados, mesmo que seja por outro coleguinha seu, outro amiguinho seu. Mas, você viu alguém sendo maltratado, você vai lá e defende. Você está sendo solidário? Sim. Quando nós defendemos alguém que está sendo maltratado, nós somos solidários. E aqui nessa linha, você vai escrever um ato de solidariedade que você já praticou, tá? Você já foi solidário com alguém? Então, coloque aí. O que foi que você fez? Que atitude solidária foi essa que você teve? Coloque aí nessa linha. Segunda questão. Observe a imagem abaixo e leia o texto. Imagine que você é um desses três amigos que estão conversando. Tá aqui a imagem, o livro de vocês. Vocês têm três coleguinhas conversando. Três amigos se dão muito bem. E estão sempre juntos. Um deles tem uma nova vizinha, da mesma idade, que está sozinha e não tem com quem brincar. Os três amigos conversam sobre convidá-la para brincar com eles. Viu só? Tá lá, três amiguinhos conversando. Pode ser você, de repente, né? Você com mais dois amiguinhos conversando. Observaram que tem uma coleguinha nova, ela tá lá sozinha no cantinho, não tem com quem brincar. Resolvem convidá-la. Vamos chamar aquela coleguinha ali, ela tá tão sozinha. Vamos lá, vamos chamar ela para brincar com a gente. Olha que atitude linda, né? O que você faria? Eles três aqui decidiram que iam chamar aquela coleguinha que estava lá sozinha. Não gostaram de ver ela sozinha, vou chamar para ela brincar junto. E você? Você? O que você faria? Invente o final da história e desenhe-o no seu caderno, tá? Pega o caderno de ética e você faz no seu caderno, tá bom? Não faz numa folha à parte, não. O livro diz para você fazer uma folha à parte, mas na folha à parte se perde. Coloca no teu caderno que aí não se perde. No dia que a gente pedir o caderninho vai estar lá tudo tão lindo, tão bem feito, tudo registrado, as atitudes solidárias de vocês, né? Então, diga, o que você faria? Crie um final para essa história e desenhe. Coloca lá todo mundo brincando junto. Ah, que festa boa. Vai ser bacana, né? Quero que vocês coloquem isso aqui no caderno de vocês, tá? Coloquem a história bonitinha e o final dela. Como foi que terminou essa história? Como será que essa história vai terminar? Eu quero saber. Eu quero saber. Tô igual a Luna. Eu quero saber. Vocês conhecem, né? A Luna quer saber por que o gato mia. Quer saber por que a melancia é verde por fora e vermelha por dentro. Super curiosa, a Luna. Eu também sou. E você também é? Super curioso, super curiosa. De coisas boas, de aprender coisas boas e coisas novas. Então, meus amores, nós finalizamos aqui. Eu quero desejar a você, a sua família, um final de semana maravilhoso, abençoadíssimo. E que você dê aquele abraço bem gostoso no papai, porque ele merece, tá certo? Deixe-me só conversar só um pouquinho sobre o papai. Às vezes o papai, você pode até pensar assim, ai, meu pai é tão diferente, tá sempre aborrecido. Às vezes não é porque ele está aborrecido. Às vezes não é porque ele está aborrecido. É porque ele está cansado. Já viu quando o papai chega do trabalho? E às vezes ele parece que não quer muito conversar com você. Não é porque a cabeça já vem cansada, o corpo está cansado. Deixa o papai tomar um banho, descansar um pouquinho. Aí você vai lá para ter uma conversa legal com o papai. É porque às vezes a gente está tão ansioso, que na hora que o pai bota o pé na porta, a gente já está, pai, e tu nem sabe o que foi que aconteceu. Deixa o pai chegar primeiro. Deixa o pai tomar um banho, refrescar a cabeça. Aí você vai conversar com ele, tá? Cuidado. Bota lá o pai sentado lá no sofá. Deixa eu dar uma massagenzinha aqui, pai, no pé, para ver se relaxa um pouquinho. Eu acho que pai gosta também de massagem no pé. Mãe gosta, né? De massagem nos pés. Então, acho que pai também gosta. Pois então, os pais, às vezes, parecem mais durões do que a gente. E as mamães, né? Se bem que eu conheço as mamães bem duronas. Mas, é para o bem de vocês. Um pai corrige, como disse o Senhor, corrija quem ama. Deus nos corrige porque ele nos ama. O papai corrige e disciplina porque ele te ama. Quer ver você crescer num bom caminho, no caminho do bem, para ser um cidadão de valor. É por isso que, às vezes, o papai é um pouquinho mais duro. Mas, você não sabe o tamanho bem grande do amor que ele tem por você. Ele cuida, ele trabalha, ele zela, para que nada lhe falte. Então, meus amores, aproveite para dar aquele beijão no papai, aquele abraço gostoso no papai, tá? Mesmo aqueles papais bem durões, sabia? Que lá no fundo eles querem um abraço e um beijo? Querem! Eles só não admitem, mas eles gostam de um abraço e de um beijo. Principalmente, vindo do filho, da filha querida. Eles querem. A você, papai, que Deus lhe conceda sabedoria sempre. Para conduzir bem a sua família, os seus filhos. Para vê-los crescer no bom caminho. Serem boas pessoas. Se necessário for, peço a Deus força. Para que você saiba disciplinar também. Porque amar também é disciplinar. Então, que o Senhor Deus encha de graça e sabedoria a você, papai. Na boa condução da sua família. Lembre-se. Ame sua família. Ame, acompanhe de perto o crescimento de seus filhos. Para todos vocês, beijo no coração. Tchau e até a nossa próxima aula.